Minha gente, eu costumo dizer que óculos é coisa séria, e é mesmo. Por isso nós das Óticas Ipanema, há mais de 30 anos, investimos em nossos modernos laboratórios onde são aviados suas receitas em tempo recorde e com total controle de qualidade. Sem falar, minha gente, em nosso pessoal altamente especializado, tanto para aviar suas receitas, quanto para orientá-lo na aquisição das armações. Portanto, quer resolver suas questões de óculos? Não perca tempo por aí. Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo para todo mundo em Campinas e região. Eu quero lembrar que as Óticas Ipanema também desenvolvem produtos das marcas próprias. É isso mesmo, onde tem a marca Ipanema, você pode confiar. Você sabe que nós temos armações, óculos de sol e lentes. Dê preferência aos produtos da marca própria, que é o melhor custo-benefício, onde você tem garantia permanente e na hora. E mais, minha gente, compromisso com preço justo, só as Óticas Ipanema tem. Cássia, compromisso com preço justo é com você, minha querida. Você está aí na loja, então é contigo, minha querida. Oi, Silvio, eu estou aqui na loja e já separei peças belíssimas com preços inacreditáveis. Aliás, é o compromisso com preço justo das Óticas Ipanema. Tem armações das marcas exclusivas, Eco, Arus, Yon, Face e Ipanema, a partir de R$ 49,90. Masculinas, femininas, tem também solares lindos, a partir de R$ 80 e, claro, as principais grifes. Ray-Ban, a partir de R$ 320, lembrando que você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Carreira, uma linha mais jovem, mais esportiva. Armações, solares, a partir de R$ 375. Tem também Vogue, a partir de R$ 297, lindos. Agora tem também o kit Ipanema, com alguns produtos personalizados. O relógio, o limpa-óculos, o porta-óculos e a necessaire. Tudo isso por apenas R$ 49,90. Você pode comprar pela loja virtual, óticasipanema.com.br. O telefone é o 2104-6000. Uma ótica de primeiro mundo para todo mundo, de longe a número 1.